Olha os dois já! Saura! Que maravilha! É a Adriga com os cachorros. É a Adriga com os cachorros. Os cachorros que não ligam. Mas não ligam não. Gosta da vó Maria? Gosta? Você gosta da vó Maria, menina linda? Você gosta? Olha o Lu. Ainda comeu? Não vou usar comer. Tô comendo. Vai comer. Viver. Viver.